Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 7 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, e a colheita se perde, apodrece nos campos. Não há dúvida que esse seja o maior problema pastoral dos tempos de hoje. Constatamos que o mundo está aberto à conversão. Se fizéssemos um Yeshua, um Ruah, um Caná todo dia, todo dia haveria centenas de pessoas que se converteriam. Mas o que falta são os pastores, os trabalhadores, que apacentem o rebanho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que lhe expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades sepovoadas, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A messe é grande, mas seus trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para sua colheita. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! O grande sofrimento de Jesus durante a sua vida terrena, e hoje também, é não ter pastores suficientes. Hoje também Jesus continua suplicando o Pai que mande pastores, agricultores, operários para sua mesa, porque a mesa é grande, mas seus operários são poucos. O maior sofrimento para Jesus e para quem ama o Reino de Deus é ver que a mesa se perde, a colheita apodrece nos campos, sem que ninguém a recolha e a transforme em pão. Se nós olharmos com calma para os nossos retiros Yeshua, Caná, Fanuel, perceberemos que quando um retiro é bem feito, na oração, na intercessão, na seriedade, com uma boa preparação, nunca falha, sempre dá fruto, sempre muitas pessoas se sentem tocadas e desejam iniciar uma caminhada. Se nós fizéssemos uma pequena missão na Cracolândia, todo dia, não é difícil tirar de lá vinte irmãos por dia. Por quantos retiros uma equipe faça, sempre haveria pessoas novas para convidar, e sempre aconteceria conversões. Muito devemos refletir sobre isso. No início da caminhada dos grupos de evangelização, realizávamos até cinco ou seis retiros por ano. Uma equipa ajudava a outra, e resultado, dobrávamos ou triplicávamos no mesmo ano. Interessante o caso de Milão, que no ano de 2013 se encontrou somente com dez membros, e depois de dois anos de trabalho, os membros das quatro equipes nascidas eram quatrocentos. Grande foi a alegria em constatar isso, mas bem cedo esbarrámos tragicamente em um grande problema. Faltavam pastores para todo este rebanho. O povo se convertia, mas nós não éramos capazes de cuidar deles. Parece incrível, o problema não estava na dificuldade de converter, mas na incapacidade de pastorear tanta gente. Por esse motivo, tivemos que distanciar um retiro do outro, até que chegamos a fazer somente dois retiros por ano, para nos dedicar com seriedade à formação de novos pastores. A partir dessas considerações, você entende, irmão, que não se trata de um problema de colheita, porque ela é sempre abundante, mesmo que sua equipe faça somente dois retiros por ano. Antigamente, como hoje, o mundo se perde por falta de pastores. Nós poderíamos encher uma casa de acolhida por dia, acolhendo todo dia vinte irmãos da Cracolândia. E em breve a Cracolândia se esvaziaria. Mas não fazemos isso, porque não temos coordenadores, sirineus. A maior dor para Jesus e para quem ama o reino de Deus é ver que a mesa se perde, a colheita apodrece nos campos, sem que ninguém a recolha e a transforme em pão. Nada mudará no mundo ou na sociedade se não conseguirmos criar um grupo forte de pessoas que aceitem ser formados como pastores ou agricultores, aceitem se gastar para Deus, para o campo de Deus, aceitem se tornar pescadores de homens. Demos grandes passos nas nossas equipes, não temos mais medo de dar os temas, não esperamos mais pelo Padre, aprendemos a tomar a iniciativa, a providenciar toda a infraestrutura, fazer os convites, as cativações, agora o que falta é a disponibilidade a se formar como pastores, mesmo como leigos. A disponibilidade a ser pai e mãe de novos que nascem. Sim, porque pastor não é somente o padre, mas cada pessoa que tem uma responsabilidade, em virtude do sacerdócio do povo de Deus. A função da nossa escola de pastores para os grupos de evangelização e para as casas de acolhida é capacitar os que respondem sim a Deus, a apacentar o seu rebanho. A disponibilidade a se formar como pastores é o primeiro passo. Não se inventa um pastor, de um dia para o outro. O pastor é uma pessoa que conhece o mundo e os perigos do mundo. Conhece o rebanho e a fraqueza do rebanho. Conhece a fome do povo e onde estão as verdes pastagens. Conhece sobretudo a arte de conduzir com carinho, com firmeza, com determinação, com santa pedagogia, com responsabilidade, com empenho, com consciência de que cada ovelha foi resgatada com o sangue de Cristo. Irmãos, de certa forma, o que Jesus falou para Pedro fala para cada um de nós na nossa pequenez. Apacenta minhas ovelhas. As ovelhas que nasceram do lado aberto de Jesus, algo mais precioso não há. Em virtude do nosso sacerdócio comum, temos o dom e a missão de apostolar. Anunciar, do grego apostelo. Enviar, para anunciar. Temos o dom de apacentar, não como um ministro ordenado, o padre sacerdote, claro, mas como leigos, como simples fiéis. Temos realmente o dever, o dom, a missão de apacentar o rebanho do Senhor. Não esqueçamos que os leigos possuem o dom do sacerdócio comum dos fiéis. E as três dimensões do sacerdócio são ensinar, santificar e reger. Essa última, reger, significa reger uma comunidade, organizar uma comunidade, presidir uma comunidade, apacentar como o rei fazia, como fazia o rei Davi, que sacerdote não era. faz parte do leigo a função, dom de apacentar uma porção do povo de Deus, a começar pela sua família. Não é a família uma pequena igreja, uma igreja doméstica, como fala o Conselho Vaticano II na sua Constituição Lumen Gentium? E não são os pais que regem a família? Não são os pais os pastores da família? Por que se surpreender que isso continue nas igrejas, em escala maior? Claro que isso não substitui a importantíssima e única missão do Padre, mas tente pensar, quem manteve unidos os apóstolos depois da trágica morte de Jesus? Depois que todo mundo tinha se dispersado, quem ficou com os apóstolos no sináculo? Não foi Maria? A igreja não se reuniu ao redor da mãe de Jesus? Ela não era um padre, mas ela era a alma da primeira comunidade. Nos primeiros tempos da igreja, encontramos a Áquila e Priscila, e uma multidão de leigos que exerciam funções ligadas ao sacerdócio comum. Este aprofundamento nos ajuda a entender melhor o trecho que hoje meditamos e que vamos ouvir novamente. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que lhe expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A messe é grande, mas seus trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Amém. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a dar mais um passo na decisão de ajudar os nossos irmãos mais novos como pastores ou pequenos pastores que ajudam quem vem atrás deles. Amém. 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 Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Igreja a todos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL